No Cidade Alerta você vai ver já já histórias policiais, mas agora vamos dar uma respirada porque a gente sempre aprende com a patrulha do consumidor, são histórias diferentes. Hoje de um motorista por aplicativo, o Valdenilson, ele te procurou Celso? Me procurou, o Valdenilson precisava de qualquer forma retirar o carro dele da oficina. Imagina que ele sofreu uma colisão e aí o seguro disse, olha vou te dar o dinheiro, você vai, escolhe a oficina que você quiser e pode fazer o conserto. E foi o que ele fez, olha o acidente que ele sofreu. Ele foi, e aí quem estava dirigindo outro carro, estava embriagado, destruiu o carro dele, ele está totalmente destruído, ele leva para a oficina para ficar pronto em no máximo 60 dias. O carro já está há 5 meses lá. 5 meses. E ele não consegue ganhar dinheiro, está passando dificuldades e eu saio andando para ir para a oficina, deu uma confusão danada. Chamou a polícia. Tem que chamar a polícia, vocês vão gostar da história porque é uma confusão sem fim. É aquela novela, não, tem fim. Essa aqui tem fim, mas o fim é surpreendente. Vamos ver? Verdade, vamos lá. Você não quer assumir o B.O., a responsabilidade de ter assumido a arma para não chegar. Agora eu te peço, vamos ligar para o Anderson, você não quer ligar também? Então você não quer, você não se responsabiliza, não é dono, não quer ligar para quem é responsável, quer esconder quem está praticando o crime. E nós estamos chegando agora na avenida M. Boi Mirim, onde fica a oficina. Quantas vezes você já veio aqui? Eu já vi umas 15 vezes. 15 vezes. E duas teve que chamar a polícia. Chamar a polícia porque não teve jeito, né? Sim. Complicado, viu gente? Imagina você deixar o carro para conserto, pagar antecipadamente 30 mil reais e nada de conserto do veículo. E toda vez que você vem aí, ele te enrola? É. Toda vez está na versão diferente. Ele chamou a polícia duas vezes, pediu o dinheiro de volta, o dono da oficina se negou a te dar. Se negou a me dar e falou se eu quisesse procurar a justiça, procurá-la. E não ia devolver o dinheiro. Não ia devolver o dinheiro? Não. Mas consertar o carro ele ia? Está do mesmo jeito. E não iria consertar o carro, não pudesse retirar o carro. Bom, aí caracteriza a crime, né? Se ele não vai consertar o carro, caracteriza a crime. É aqui? Quem é? Quem é o dono? Ele não. Ele está aqui para mim. É? Boa tarde. Tudo bem? O proprietário está aí? Quem está aí? Eu fiquei encarregado. Você encarregado? Tudo bem? Como é seu nome? Richard. Tudo bem, Richard? Você conhece o Vald News? Não. Não? Você conhece o carro dele? Qual é o teu carro? O carro é o Kicks. O Kicks? Ah, o Kicks, sim. Está me dentro. Você conhece? Estão mexendo nele? É, por enquanto está esperando o funilheiro para mexer. O que? Não tem funilheiro? Não. Mais carro, mais obra. E o carro está do jeito que chegou aqui? Cara, eu cheguei há um tempo que já o contato a varilha. Ah, então você é funcionário novo, hein? Quanto tempo você está aqui? Um, seis meses. Quanto? Cem meses. Seis meses? Quanto tempo o teu carro está aqui? Quanto tempo está aqui? Ah, cinco meses. Cinco meses o carro, tá? Cinco meses. Não, então você já estava aí. Tudo bem? Você também está com problema aqui? Olha o meu ali, olha. Olha o outro ali, olha. Você é o? Ronaldo. O que aconteceu com você, Ronaldo? Meu carro está por seis meses aqui, isso que eu pago o seguro. E o seguro já pagou para a oficina? Então, eles, é aquela coisa, né? Toda hora eles falam que é o seguro, aí você liga lá no seguro, o seguro fala que mandou as peças. Eu tenho até aqui os laudos do que o seguro já mandou as peças. Aí toda hora eu pego uma vistoria, mas no meu carro eu pago seguro de aplicativo, que é o mais caro que tem. Qual que é o teu carro? Qual é esse aí? Esse Renault Logan. Esse Renault ali? É, esse Logan aqui, 21, 22. Então, você está falando aí com o dono? Ele vai? Pessoal. Eu nunca vi, pessoal. Ele vai vir para cá? Ele é o único dono lá. Quem é? Olha lá, o Miraldo, está vindo ali. Aquele... O outro lá, o senhor lá. Aquele senhor ali? Já fugiu, quando eu chegar aqui, ele já entrou no carro e saiu correndo. Aquele lá, vamos lá conversar com ele. Vamos lá. Vamos lá conversar com ele. Vem cá, vamos lá conversar com ele. Pode vir também. O meu nome é dele? Miraldo? Miraldo. Miraldo? Não, mas Miraldo é o nome da empresa. É, é o mesmo nome. É o mesmo nome? Eu conheço, é. E ele já está correndo ali para dentro da sapataria ali. Mas você não sabe o nome dele, então? Não, eu conheço ele como Miraldo. Eu não sei o verdadeiro nome dele. É, é o nome. Oi, Miraldo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Oi, seu senhor, tudo bem? Tudo bom? Daí, vai. Tá tudo aí. Você é o Miraldo? Não, o Miraldo é o... É a tua empresa? Eu ando, tipo assim. Não, não, eu sou da minha dona. Você não é dono? O que você é lá na... Eu sou aposentado e a empresa é o Anderson de redução. E o Anderson é o que teu? O Anderson é o mesmo funcionário. Teu funcionário? É ex-funcionário e ele hoje é dono da firma. Peraí, ele é ex-funcionário ou é funcionário? E agora é responsável pela firma. E há quanto tempo ele é responsável pela firma? Sete anos. E você faz o que lá agora? Nada, eu sou aposentado. Ele nunca tratou de assunto comigo. O dia que eu cheguei lá, o senhor falou que ele era seu filho. Não, meu filho é uma madurezé, o filho não é. Ele anda os dias dos santos sobre o livro da rebelde. Nada mesmo. Ele tratou de assunto com o que foi... E os documentos da empresa, tá em nome dele lá? Não. Tá em nome de quem? Ele que sabe lá do... Amiral tá em nome de quem? Yolanda Rodrigues. E quem é aí, Lolanda? É a dona da firma. Sim, mas ela aqui é sua? Nada. Nada? Você põe aqui pra mim? É estranha essa história, não tá? E ele tá sempre aí? Olha, ele acabou de ir embora porque ele tá machucado. Eu cheguei aí, ele quando me viu, entrou no carro e saiu vazado. O próprio funcionário dele me falou. Olha, ele acabou... Um dia que você vinha aqui a 100 metros, na hora que ele viu, entrou no carro e saiu fora. Aí eu saí e fui em Santa Mara. Quando voltei, peguei ele aí. Conversei com ele, conversei com ele e foi no ouvido e saiu no útero. Nem satisfação me deu. Vamos lá. Quem é Stephanie Santana Villas Boas? Não sei quem é. Foi depositado o dinheiro dele, 30 mil reais. Aí ele tem que ver. Você me pagou alguma coisa? Não sei. Você pagou pra mim? Eu paguei na conta dessa pessoa aí. Então, você tem que ver. Então, você tem que ver. Pra mim, você não pagou nada, tá bom? Agora, o que que o Anderson fala que ele é sócio? O dia que eu vim deixar o carro aí, pra arrumar, que fez o orçamento, segundo o Anderson, falou que esse senhor é o pai dele, né? É o pai. Aí eu não sei quem é que tá mentindo dos dois, né? Não é pai? Dele, não. Complicada essa história. Então, vamos ligar pra ele. Você tem o telefone dele? Não, eu não tenho o telefone dele. Você tem que vir a hora que ele tá aí, pô. Vem amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu for, ele chamou a polícia duas vezes. Como ele não tinha conhecimento técnico, ninguém foi pra delegacia. Mas comigo vai. Comigo vai pra delegacia. Só leva ele. Porque eu não fiz negócio de rompimento. Tá bom? Agora, teus funcionários disseram que você é dono lá. Vamos conversar com os funcionários, então. Então, é só puxar e ver se tá no meu lado. Bom, se não é funcionário, o que que você faz todo dia aí? Eu sou aposentado e faço bico pra filho. Faz bico? O que que você faz lá de bico? Eu faço compra, vou pagar a conta de luz. Mas antes a firma era sua? Antes foi minha. Você não tá mentindo. Tá falando a verdade. Antes foi minha, hoje não é. Porque, olha, se você tiver mentindo, depois você vai responder criminalmente. Então, se alguém provar que é minha... Eu tô te fazendo uma pergunta. Tô te fazendo uma pergunta. É só provar que é minha. Tá, cadê o telefone dele? Vamos ligar pra ele? Não, eu não vou ligar pra ele não. Porque eu não tenho a autorização pra ligar pra ele. Ótimo. Então, o senhor vai cobrir um crime. E aí, então, eu posso... Então, se você tá me dizendo que não tem autorização... Espera aí, só um minutinho. Você não tem autorização pra ligar pra ele. Não. Ele está praticando um crime. Ele pegou 30 mil reais... 30 mil reais... Mas quem pegou? Do Valdenilson. 30 mil pra fazer o serviço. E tem mais um consumidor aqui. Vem cá. Que a seguradora já deixou... Como é o seu nome mesmo? Ronaldo. Ronaldo. Você conhece o senhor? Conheço. E o que que ele é? Ele é o esposo da mulher que comanda ir. Esposo da dor? É, dor da mulher. A mulher que manda ir? É, ela sabe que ela não é essa esposa? Quem? Ela faz serviço pra uma firma. Não. Ela abre sinistro, faz o carro dele seguro. Tá. E aí por que que não resolve o caso dele também? O caso dele está resolvido. A seguradora veio ontem aí. Ele historiou. E já vai mandar as peças. Já mandou uma e vai mandar outra. O carro tá pra fazer reparo seis meses. A seguradora veio ontem. É, o dele também tá aí. Ele historiou. Meu carro, meu carro. Meu carro de seguro de aplicativo. Deixa eu só deixar claro que a sapataria não tem nada a ver com essa história, viu? Não, não tem nada. Obrigado aí por estar deixando a gente aqui. Eu tô falando pra mim, ele não tem nada a ver. É o antes. Bom, mas você sabe do caso dele. Você tá me explicando o caso dele? Então eu terminando de explicar. O caso dele é que eu sei, é seguro que veio ontem fez a revistoria. Mas você tá bem informado, né? Pra quem é funcionário, né? Sim. Pra quem faz um bico. Eu me aposentei aí. Eu nunca fui dono da firma. Eu me aposentei aqui. Tá bom? Ah. Bom, deixa eu ver aqui. Hã? Tá aqui, ó. Dono da empresa. Eu Mira. Quem é o Mira? Eu Mira. Eu Mira. Quem é o Mira? Quem é o Mira? Eu nunca conheço, não. Tem aqui um levantamento que a gente fez. Mira, auto-funilaria, pintura Eireli. Tá aqui. Situação cadastral. Desde 2021. Capital social 120 mil reais. Uma empresa individual. Tá aqui, ó. Em nome... Vamos... Em nome de Belmiro, bispo das Neves. É o titular da empresa. Funcionando? Nunca funcionou essa empresa aí. Tá aqui, ó. Não, não. Quando eu me aposentei... Aqui, ó. Mira, auto... Qual é o número? Funilaria e pintura limitada. Qual é o número? Nunca trabalhei. Está a Deme Boimirim. Que número aí? 41. É ali? Não. Quando eu me aposentei, eu tentei... Qual é o número dali? Aí eu não funcionei com ela. Nunca funcionou. Bom, e quem é Belmiro, bispo? Sou eu. Ah, é você? Sim, mas... O carro dele não tá no... Você tá brincando. Ó, eu vou te dizer o seguinte. Vamos lá embaixo, vamos conversar, vamos resolver o problema. Porque se não resolver, nós vamos pra delegacia agora. Se você disser aqui... Eu vou buscar o meu filho no colégio. Hã? Eu vou buscar o meu filho de 5 e menos. Não, você não vai buscar ninguém. Você vai resolver os problemas se você não quiser ir pra delegacia. Se não, eu vou chamar a viatura aqui, nós vamos pra delegacia. Eu quero ver se provado que eu peguei dinheiro. Tá aqui o documento. Se pegou dinheiro, se pegou alguma coisa, não é problema. A gente... Existe uma responsabilidade civil e criminal. Qual é o CNPJ? Tá aí. Vê, vê o CNPJ. Não. Você vai fazendo o seu carro. E o dele também aí, ó. CNPJ que tá fazendo o carro dele. Vê se é. Se bate com esse... Miralto Funilaria. Aqui não tem CNPJ. Não. Mas ele tem o CNPJ. Aqui não tem CNPJ. Aqui tem uma... Aqui tem um orçamento da Miralto Funilaria e Pintura que está no seu nome. E quem fez o orçamento? Isso não importa. Tá no teu nome, empresa. Não, no meu nome. A responsabilidade é sua. Não tá no meu nome. Nós vamos resolver ou vamos ficar aqui discutindo? Eu não vou resolver nada porque ele não fez negócio comigo. Me dá, ó. Se você não quer negócio comigo. Ok. Vamos chamar a polícia aqui. Nenhum quer negócio comigo. Vamos chamar. A empresa é sua. Vamos chamar. Não, não é mesmo. Tá no teu nome? Não, tá no meu nome. Não. Eu acabei de mostrar? Mas o CNPJ não tá... Eu acabei de mostrar. Não. Acabei de mostrar. Você tem que ver pra quem passou dinheiro e ele... Bom, ok. Você vai explicar isso pro delegado, não pra mim. Vai explicar pro delegado, pro polícia. Você tá brincando com a vida das pessoas. Eu não tô brincando com nada. Eu não fiz negócio com nenhum. Eu não fiz negócio com nenhum. Conta a tua história pra ele. Conta a tua história. Você tem negócio com quem? Conta a tua história pra ele. Você não me enganou. Não me enganou. Um dia que eu tava aí, o senhor, você e outros que passaram o orçamento pra mim. Alô? Eu procurei pra você. Alô? Alô? Você falou, é meu filho, nós somos os, nós dois. Mas ele tá falando pra você. Alô? Você pagou pra quem? Não importa pra quem eu paguei. Eu tô gravando a ação de crime contra a defesa dos consumidores e prática de estelionato na avenida M Boimirim. Tô gravando pro meu programa de televisão. Preciso da viatura da polícia militar, por favor. Tá bom, obrigado. Tá aqui, ó. Documento. Em nome da Miralto também. Sem CNPJ, sem nada. Na mesma situação da dele. Tá no seu nome, empresa? No meu nome, não tá. Acabei? São Paulo, capital. É... Zona Sul de São Paulo. É, Zona Sul. É, Avenida M Boimirim, número... 65. Aí é M Boimirim, 119. Tem... Tem outro número lá, 119 também? Sim, 65, é aqui, tem 119. Ah, não, desculpa. É, é 119 o número do local aonde existe a prática de estelionato e crime contra a defesa dos consumidores. É que eu tô no meio assim, no... Vocês fazem aí que eu sou um senhor com as pessoas clientes e jamais devem fazer? Não, eu não faço tanto pra você, no fim, não. A última vez eu vim aí, chamei a viatura... Que bairro é aqui, hein? Pra retirar meu carro, ele chegou e falou pra mim, se você quiser tirar seu carro, tire. Mais um dinheiro, eu jamais vou devolver. Pode procurar justiça. Quem falou isso pra você? Isso é coisa que se faça com... Mas quem te falou? Foi eu que falei pra você? Meu carro tá aí há cinco meses. Mas quem te falou? Cinco meses que o meu carro tá aí. Não, pensa bem. Vocês me deram dois meses pra gente pegar o carro. Bom, essa é uma avenida bem conhecida, viu? A M Boimirim é a mais conhecida aqui da região. Quem falou isso pra você? Ele tem funcionário pra terminar o serviço. O nome do comércio é Miralto Funilaria e Pintura. Não, é Miralto Materninho de Ouro. Que tá aí com ele nessa mesma situação. É, Miralto Materninho, também tem aqui Materninho de Ouro. É, crime contra o Código de Defesa do Consumidor, de afirmação falsa e enganosa, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor e prática de estelionato. Porque o dono da oficina recebeu 30 mil reais e não entrega o serviço e se nega a fazer o conselho. E ainda diz aqui que não é o proprietário da empresa e nós já levantamos o CNPJ, tá em nome dele. Não, não tá no meu nome, não, cara. Tá enganado. Puxa número 119, é onde tá o carro dele. Esse CNPJ aí que eu abri pra mim trabalhar, depois que eu me apresentei, eu nunca funcionei com ele. Muito obrigado, tchau. Tá bom, nós vamos explicar isso pro delegado. Tudo isso que você tá falando, você explica pro delegado. Se você convencer, se não convencer, vai responder criminalmente. Ele não fez nada, ele não fez negócio nenhum comigo. Bom, todo mundo disse, seus funcionários dizem que você é o dono da empresa. Eu sou o carro do sentado. Ele diz que é o dono, ele diz que é o dono. A empresa tá no seu nome. A empresa tá no seu nome. Não, não tá no meu nome. Pega o CNPJ, levanta o CNPJ, o cadastro. Pra não assumir o BO. Eu quero ver e provar que tá no meu nome. Pra não assumir o BO. Você não quer assumir o BO, a responsabilidade de ter assumido a mapa. Não, tá no meu nome. Agora, eu te peço, vamos ligar pro Anderson. Você não quer ligar também? Então você não quer. Você não se responsabiliza, não é dono. Não quer ligar pra quem é responsável. Quer esconder quem tá praticando o crime. Eu tô no descansado. Você tá aqui, você não vai sair. Você não vai sair. Você vai te esperar a viatura agora. Deixa eu deixar bem claro aqui. Todo mundo aqui na região. Mais uma vez que a sapataria não tem nada a ver com essa história. É importante que vocês saibam. É que a gente pegou aqui o proprietário da Miralto dentro da sapataria. porque ele viu a gente lá e ele se recolheu pra cá. Não, não, não. Tô correndo e não. Então vamos lá pra frente da empresa. E não sou dono. Vamos sair daqui porque você tá atrapalhando a empresa. Vamos lá. Não, não, eu tô tomando café. Tá tomando? Não, não, então vai ficar aqui. Você me perdoa, tá? Ele não quer sair daqui. Você me perdoa. Olha, vem, querido. Vamos lá, tá? Vai pra lá e vamos com ele. Vamos lá. Vamos lá pra frente da empresa, então a gente resolve lá. É melhor resolver. Pra que deixar essa história desse jeito? Não, 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 ele... O Anderson é o dono da firma. Tá bom, então chama ele pra cá. Chama a Edi. Pode avisar que a Polícia Militar tá vindo pra cá pra ele vir pra cá resolver os problemas dele. Né? Ó, chama ele pra cá. Agora, se você não se responsabiliza e não quer chamar o cara, vai sobrar pra quem tá com o nome da empresa. Vamos aguardar. Se quiser eu dou o seu MPJ dele pra você. Não, não, eu quero o telefone dele. Tá bom? O telefone dele. Ó, vamos mostrar aqui o estado do carro do consumidor, ó. O que? Pega o número dele aqui pra mim, por favor. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó como tá o carro aqui. Olha a situação do carro. Esse é o carro do Valdenilson. Olha aí, o carro tá todo arrebentado. As peças estão todas aqui dentro. Ele literalmente não mexeu no carro. Olha aí. Que ano é esse carro? 19 e 20. 19 e 20. Um carro semi-novo. Olha aí, ó. Tá largado aqui. Tô ação do carro. Tá largado o carro. E 30 mil no bolso do proprietário. Esse é o teu carro? Quase um ano aí. Ele foi batido na frente, foi? Já tem quatro meses que ele tá sendo pronto. Só falta montar essa frente aí, ó. Toda hora que deu coberto na frente, depois deu minuto. Porque foi feito um reparo ali. E o carro tá aí, ó. Três meses aí, ó. E é um carro que eu trabalhava no aplicativo. Eu pago seguro Uber. Seguro bem caro, por sinal. Exatamente, entendeu? E o carro parado aqui. Seis meses. Tem mais gente aí, né? Deixa eu pegar aqui o telefone. Tá dando culpado. Vai tentando aqui pra mim, por favor. É o mesmo número. Eu falo com ele, já liguei várias vezes. É o mesmo número. É o mesmo número. É o mesmo número. É o mesmo número. Ligo pra ele várias vezes e ele faz um descaso com os clientes. A gente não atende, não responde mensagem. Quando eu ligo pra ele pelo zap, não responde. Quando você liga pra ele também, não te responde? Então, ele fala que quem comanda a parte do caseiro, todo o processo com seguradora, é a Fanda. Mas aqui, ó. Mas aqui eu tenho que falar com ela. Você chegou a fazer algum depósito? A seguradora que tá mandando dinheiro pra eles. O pagamento da franquia foi o dia que ele falou que o meu carro tava pronto, que era só eu vim. Aí, quando eu vim buscar o carro, aí ele falou, não, deu por mim uma outra peça? Não, uma outra peça. Alô. Anderson. Anderson, é o Celso Consumano. Tudo bem? Tudo bem, seu Celso. Eu tô aqui na tua oficina. Acionei a polícia militar pra vir pra cá. Só que daqui não vai ser como das outras vezes. Vai todo mundo pra delegacia. Então, antes que isso aconteça, como nós estamos aqui com o Valder Nilsson e com o Ronaldo reclamando da oficina, seria bom que você viesse aqui pra fazer um acordo com ele e resolver o problema. Ah, é, e com quem que a gente pode falar aqui? Ó, mas aí tem o seu Belmiro. Belmiro. Isso. Belmiro tá aqui, Belmiro. Belmiro, vem cá, Belmiro. O Anderson disse que é pra falar com você. Isso, vou falar com ele que ele tá aí na representação. Tá bom. Muito obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Ele tá, ó, disse que fez uma cirurgia. Ele acabou de falar que é você o responsável. O Anderson tá dizendo que é o Belmiro. O Belmiro disse que não tem nada a ver com a história. O Anderson acabou de falar pra mim no telefone que é você o responsável. Então, liga você pro aí, ele diz que não é. Então, vamos aguardar a polícia aqui, nós vamos pra delegacia e nós vamos ver que vamos resolver. Eu não sei. Eu sei que eu deixei o carro pra vocês arrombarem aqui. Quem tá arrombando? Você não fez negócio comigo, não pagou pra mim, não fez negócio comigo. Sim, e aí você fica aqui passeando na empresa? Tô passando porque eu sou aposentado, não é? Tá bom. Então, eu não tinha por mim aqui, não sei se você não tem nada. Porque o teu... Não fiz o assamento, eu não peguei dinheiro do seu. O Anderson disse que é pra falar contigo, que ele tá operado. Então, vamos lá na delegacia, você explica pro delegado. Celso, nós vamos colocar a segunda parte da reportagem? Agora. Só me diz uma coisa, o Belmiro é ou não é um dos sócios da empresa? Mas ele é... Mas é claro que ele é. Não sei como conversa. Você pode acreditar que o cara faz esse rolo que não tem tamanho lá pra tirar a responsabilidade dele do caminho, a responsabilidade dele do caminho. Tirar o nome dele da reta. É, exatamente. E aí... Ah, mas aí desenrola. Agora vocês vão ver, vocês vão gostar. Olha, eu tô achando impressionante o quanto algumas pessoas estão dispostas a enrolar o cliente aqui em São Paulo. É uma coisa de louco, né? Então, vale a pena ver até o final a reportagem. Nossa, vale a pena sim. Vamos ver. Pra vocês entenderem direitinho. No caso do... Valdenilson. Valdenilson. Sofreu um acidente de trânsito. Esse acidente que vocês estão vendo aí agora, a gente tá mostrando, né? Um veículo em alta velocidade, colidiu ele pela lateral e traseira. O carro, vocês já viram a situação. E aí, ele acionou a seguradora. A seguradora disse, olha, eu vou te dar o dinheiro, você vai lá, arruma a oficina e conserta. Ele veio aqui, combinou de acordo com esse orçamento que a gente tem em mãos. Vou mostrar aqui. E aí, combinou o valor de 32 mil reais. Aí começa a conversa. Ele queria pagar um pouco menos e o Anderson te obrigando a pagar mais. Aí tem os áudios. Vamos ver os áudios. Pô, meu amigo, deixa eu te explicar. A metade aqui a gente não compra nem um terço das peças. A nossa mão de obra que sobra nem é muita coisa, não, tá? A gente fez um cálculo aqui e já passou dos 20 brincando de tudo, assim, de festa. A gente precisa também comprar um material, dar uma adiantada pro funineiro, pra as coisas aqui. Tenta fazer pelo menos uns 30 pra poder deixar uns dois pro final, porque a despesa aqui é enorme, enorme mesmo. Depois, se você quiser, até te mando o que chegou aqui e a nota do que chegou, pra você ter uma noção. Tá, beleza. Eu vou fazer aí, agora, depois de meio dia, eu vim aqui no detista e quando eu chegar em casa eu te mando aí. Beleza? Então, eu acabei de olhar aqui, aí voltou o dinheiro. Eu fiz agora novamente, né? E aí tá em análise aí. Vamos aguardar pra ver, né? Deve ser por causa do valor, né? O valor é alto e... ele fica meio suspeito, né? Dá uma olhada no seu limite diário pra ver quanto é que tá aí. Se é acima de 30 mil. Na opção PIX e limite. Como vocês puderam ver, ele, inclusive, ensina, né? O Val a... a mexer com o PIX pra aumentar o limite pra fazer a transferência. E aí ele acabou fazendo a transferência, o valor da transferência. 30 mil reais. Foi pra quem? Stephanie Santana Vilas Boas. A pedido de quem? Do Anderson. Anderson, isso. Isso mesmo. Que se diz sócio... do Belmiro. Do Belmiro. Isso mesmo. Do Belmiro, né? Isso, sócio do Belmiro. Sócio do Belmiro. Isso mesmo. Pois é. Aí, o carro fica aqui, o dinheiro na conta, arruma, não arruma, ele deu prazo de 60 dias pra arrumar o carro. Já faz quanto tempo? Já tem cinco meses que o dava tá ali. Por duas vezes, o Val chamou a polícia militar aqui. A polícia militar com falta de conhecimento técnico. Diz, olha, vai entrar na justiça, eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada, não. Pôs dinheiro no bolso, prometeu a entrega, não cumpriu. Isso é crime de afirmação falsa e enganosa. Deixa eu pegar o código, segura aqui, por favor. Crime de afirmação falsa e enganosa, né? E prática de estelionato. Vou mostrar pra vocês, pra vocês poderem se defender quando for o caso. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, no caso aqui é serviço, pena de detenção de três meses a um ano e multa. Sem considerar que o Código de Defesa do Consumidor, aqui no artigo 61, é o seguinte, constitui crimes quanto às relações de consumo previstas neste código sem prejuízo dos dispostos no Código Penal e leis especiais às condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, existe crime aqui. Vamos lá, vamos falar com o Anderson, ele tá ligando aqui. Oi, Anderson. Vamos lá, Anderson. Já que não tem ninguém, eu consigo adiantar alguma coisa aqui pro telefone. Não, o Belmiro tá aqui. Ah, mas eu consigo adiantar alguma coisa, se puder me passar aqui, de repente eu consigo estar resolvendo por aqui mesmo. Ah, eu tô aguardando a Polícia Militar, porque ele tá dizendo que ele não tem responsabilidade nenhuma, que a responsabilidade é tua. Não, a cidade é nossa, nós somos sócios. Vocês são sócios. Quem que é o cliente, o que que tá acontecendo? O cliente é o Waldenilson, que deixou aqui o Kicks, o Kicks, o Kicks, o Kicks, o Kicks, o Kicks, o Kicks pra conserto. Deixou o Kicks pra conserto. Perfeito. E o outro que nós temos aqui, é o Ronaldo, que também deixou o Sandeira, Sandeira, o Logan dele. O Logan dele. Vamos desconsiderar o Ronaldo, hein, se eu sou, eu vou te adiantar. O Ronaldo tá aguardando peça de seguradora, inclusive chegou uma peça hoje e a nota fiscal está aí. Então eu queria desconsiderar esse cara é o Ronaldo. Aí você vai, só pra o Ronaldo tá te ouvindo, você vai entregar o carro pro Ronaldo quando? Eu não posso te dar nada, nós estamos aguardando peça da seguradora. Qual a seguradora? Ele tem aí. Tóquio. Eu vou falar com a Tóquio, nós vamos, agora que ele fez uma denúncia aqui, nós vamos falar com a Tóquio pra resolver o problema. E tem nota fiscal de peça que chegou hoje, meu filho de carro, tá? Então a culpa é da companhia, pra reclamar com a seguradora. Conta o que é isso. Foi feito um acordo junto com a polícia militar. Não, não, peraí, 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 peraí. O policial militar quando veio aqui não tinha conhecimento da lei, né? Mas eu tenho. Então veja bem, a sua atitude de prometer uma data de entrega e não cumprir é uma coisa. E de receber o dinheiro e não fazer o serviço é outra. Então existe crime contra a defesa do consumidor e prática de estelionato. Então me mostra que tá esse acordo aí do prazo de entrega do veículo. Me mostra. Você é obrigado a colocar isso. Eu vou te ler a lei pra você saber que você é obrigado a colocar a data de entrega. O carro está no prazo. Você não sabe do que vai combinar. Peraí, ele tá aqui. Pode falar com ele. Ele tá aqui. Está no prazo do veículo. Então você não sabe... Prazo de quando? O carro tá aqui é seis meses. Qual que é o prazo que você deu pra resolver o problema? Tem que cuidar do ano onde tá no prazo ou não está? Você não sabe, pô. Você tem que perguntar com o... Peraí, ele tá aqui do meu lado. Pode falar. Não, você... É mentira sua. Você me deu o prazo de dois meses. Me deu o prazo de dois meses. Você escutou a minha versão? Você já tá mentindo já. Tá bom, tô te ouvindo. Vamos lá. Eu quero saber qual que é o prazo. Você é obrigado ou a lei te obriga o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor te obriga a colocar no orçamento o prazo. Corretamente, seu salve. Ele é um pica total. O carro tá parado. O carro não tem um... Não foi feito nada no carro. Tô aqui na frente do carro. Então eu preciso colocar óculos. Adiantado no quê? Você não fez nada da funilaria? O próprio funcionário teu falou que você não tem funileiro aqui? É só observar. Tem que ter sim. Até às 17 horas eu já fui embora. Eu não tava até às 19 nem às 20, não. Até às 17. Então, por favor, até às 17. O funileiro está em todos os dias. Quando a hora do comercial o senhor encontra ele por lá. Bom, eu quero saber qual a data de entrega do carro. Até o dia 20 de setembro tava tá pronto. Quanto? Até o dia 20 de setembro. Você tá falando publicamente. Você tá ouvindo. E o cliente sabe que foi combinado o mês que vem o veículo. Tá bom, Celso? Junto com a Polícia Militar. Foi combinado pra dois meses. Pra 1º de maio. O que vencia dois meses. Eu deixei primeiro de máximo pra você me entregar o veículo dia 1º de maio. Já tem cinco meses. O carro tá sem fazer nada aí. Entendeu? Pode falar. Celso, eu não sei se você tá sabendo, Celso, que nós não estamos aqui. O cliente tá com total razão. A gente também tem nossas falhas também. só que enquanto o cara está aí na loja, nós, eu não sei se eu te falou, estamos pagando um carro pra ele trabalhar por mês. Ele te falou isso? É verdade isso? Mentira. O dinheiro que você... Você me deu 2 mil reais, 2 mil reais, não dá pra alugar nem um carro, pra alugar um Uber, e o carro que eu trabalho é breque. É 3 mil e 500 pra alugar um carro pra trabalhar no breque. Você me deu 2 mil. Junto com a polícia militar, Celso. Mentira. Mentira dele. O comprovante. Então, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Você agora, até o dia 20? Pergunte pra ele que ele vai pagar meus tempos todos que eu tô parado aí agora. E se depois você pode estar com uma ação de pedras de Deus? Tá em público, os dois mil que eu tô pagando pra ele alugar um carro está cancelado, não tem mais. Dia 21 é domingo. mês que vem o carro vai dar pronto e eu não vou dar mais. Então, eu vou, ó, dia 20 é domingo, eu vou passar pra dia 21, segunda-feira. E os dois mil reais que eu pago pra ele por mês pra ele trabalhar, eu não vou pagar mais. Tá encerrado. Publicamente. Você nunca pagou nada pra mim. Aí o comprovante. Você nunca pagou nada. Oi? Você nunca pagou nada. Peraí, 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 peraí. Era um pouquinho só. Era um pouquinho só. Sair, não. Peraí que eu tô conversando com o teu sócio aqui que falou que é teu sócio. Tá? É. Espera um pouquinho. Vamos resolver o problema aqui antes. Depois que a gente resolver o problema, você vai aonde você quiser. Tá bom? Vamos lá. É... Vem cá, Val. Deu, Val. Val, vem cá. Vem cá, Val. Ui? Teu sócio tá... Olha aqui. Fala aqui pro... pro teu sócio ouvir. Dia 21, é isso? Não é meu sócio. Tinha me arrendado pra ele. Hã? Não tem nada que ser. É 21. Bom, mas agora... Primeiro você falou que era aposentado. Sou. Agora você tá falando que... Aí que você era funcionário e cuidava dos papéis que comprava as coisas aqui. E agora você tá falando que arrendou a empresa. Cada hora você tem uma história. Cada hora você tem uma história. De mim, não. Tá. Eu me apresentei. Oi? Você tem que ver o senso que vai estar aí e o carro vai estar pronto. Tá bom, querido? Ok. Tá bom. Tá fechado. Vou acreditar na tua palavra. Tá bom? Vai, mas tá tudo certo. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Obrigado a você. Bom, é o seguinte. Só pra matar aqui. Você fala que ele não é sócio, ele fala que é teu sócio. Alguém tá mentindo. Ele que resolve... Tá bom. Alguém tá mentindo. Bom, ele disse que é teu sócio, você disse que não é sócio dele. Dia 21 eu volto contigo. Tá bom? Pra gente mostrar que resolveu. Se não resolveu, aí vai virar caso de polícia. Tá? Eu já acionei a polícia militar. Vou avisar, inclusive, a polícia militar que houve um acordo aqui. No teu caso, nós vamos pegar teus dados agora, nós vamos entrar em contato com a Tóquio, seguradora. Tá bom? E pra resolver o problema das peças. E ele te entregar o carro. Nós vamos acompanhar, eu vou entrar em contato com a polícia militar agora pra avisar que... que houve um acordo aqui e que... e que... não precisa mais vir a viatura. Vamos ver se... Cancela a viatura. Tá vindo uma viatura ali, vamos ver se ela é... se é a viatura... vamos ver se é a viatura que a gente acionou. Deixa eu chegar aqui a... se for... Alô? Parece que houve um acordo aqui, eu tinha acionado a viatura da polícia militar por crime contra a defesa do consumidor e prática de estelionar. Mas parece que... as partes aqui entraram no consenso. Me parece que a viatura que tá chegando, eu só queria... dispensar, agradecer à polícia militar, sempre atenta aí pras minhas chamadas. Vamos ver se eles estão chegando aqui, eu acho que é. E... e dizer que... houve um acordo, é, exatamente, eu vou conversar com a polícia militar, mas eu agradeço aí, muito obrigado, viu? Tudo bem, gente? Quem é responsável pela viatura? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Quem tá responsável? É, olha, é o seguinte, é, eu quero agradecer à polícia militar, parece que houve aqui já um acordo aí, eu soube, inclusive, que a soldada do Penha já veio aqui outras vezes, até um... a vítima foi... foi... foi o Ronaldo, o Ronaldo foi... é, foi vítima, é, aqui eles estão com problema, esse, é, o... o Aldenilson, ele deixou 30 mil reais e o carro pra arrumar, e eles não entregam o carro. Vamos ver se a gente resolve aí, de toda forma, eu acho que houve um acordo, se precisar, a gente aciona de novo, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Tá bom? A gente volta com essa história aqui, tá? Foi eles que me acreditam. É, eu sei, já, 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 já falaram. O senhor, ele vai passar pra desfazer do boletim de ocorrência aqui da Polícia Militar, né, só pra dizer que estiveram presentes, e a gente volta com esse caso pra mostrar pra vocês o que aconteceu. Por enquanto, provisoriamente, estando bom pra todas as partes, são três aqui, Celso Urso Mano na Patrulha do Consumidor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.